Atenção, abre-se neste momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial do presidente da república Michel Temer. Indicadores da economia sinalizam o resgate da confiança no país. O presidente é exercício, Michel Temer vai hoje ao congresso apresentar a nova meta fiscal para este ano, o roubo de 170 bilhões e meio de reais. A votação está marcada para amanhã e o governo deve anunciar corte de gastos. Mesmo sabendo que aqui no Brasil é cobrada a maior carga tributária da América Latina, a gente continua calado sem fazer nada a respeito. Isso quer dizer que todo mundo sabe que a maior parte do dinheiro que a gente paga nas nossas taxas, nunca, jamais, ela é devolvida em forma de serviços públicos como deveria ser. Ou seja, a gente paga mais imposto que todo mundo na América Latina. Países como Peru e Colômbia, onde os serviços públicos não são tão desiguais, paga-se menos da metade das taxas que a gente paga aqui no Brasil. Então o governo sempre arruma algum jeito de tomar aquilo que a gente consegue. Seja qualquer coisa, o governo sempre vai dar um jeito de pegar pelo menos uma parte daquilo ali que a gente conquistou com o nosso suor. A gente vai dar um jeito de pegar o nosso suor. E depois de tudo isso, as pessoas ainda acham que é normal. As pessoas levam como se fosse, ah, tudo bem, amanhã já é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar de novo. Então a gente tá fudido aqui onde a gente morre, entendeu? O Brasil é um país rico, cheio de diversidade. Então a gente tem muito pra fazer ainda, a gente tem muito pra melhorar. Quem manda aqui é a gente, a gente trabalha. A gente que manda nesse país. Então é mais justo que nós termos os nossos direitos básicos de educação, saúde e lazer. Porque o que é nosso tem que ser nosso e a gente tem que procurar isso. Se a gente for atrás, a gente consegue.